População Paracatuense, sou o Vicente da Terceira Onda, pai da Lara, estou aqui para falar para vocês dela, que ela desde criança sempre foi uma menina autêntica, objetiva, guerreira e corajosa, sempre lutou pelo objetivo dela, correu atrás dos sonhos de estudar, sempre eu e a mãe dela, sempre incentivou a estudar e ela agarrou todas as oportunidades que foi dada para ela, e até fazer mestrado de políticas públicas lá na UF, em Uberlândia, certo? Por isso que eu sinto que ela é uma menina preparada para assumir o município de Paracatu. Estou com 12, estou com a Lara.